Não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais filha e tá cheio de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais delita Na minha mão te procurou e não sentiu Disparei o meu sorriso e não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou, a tela acesa e um contato estranho Te perguntando, cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente, não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo A minha mão te procurou e não sentiu Disparei o meu sorriso e não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou, a tela acesa e um contato estranho Te perguntando, cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo